Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de setembro e começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais se reuniram agora pela manhã para rediscutir o tema das transferências especiais. O relatório sofreu atualizações e o avanço dos pagamentos se tornou o principal assunto. O governo do estado disponibilizou dados que confirmam o pagamento de R$ 170 milhões para a continuação de 36 obras. O executivo ainda deve repassar o restante do valor, cerca de R$ 400 milhões. Também foi aprovada a formação de uma comissão mista entre as comissões de pesca e aquicultura e de turismo e meio ambiente. A ideia é apreciar no prazo de 60 dias a implantação de uma reserva extrativista na região do Cabo de Santa Marta, no litoral sul. O governo do estado já tinha feito o pagamento de R$ 105 milhões. Agora, de final de semana para cá, já fez mais R$ 65 milhões, totalizando R$ 170 milhões. Um incremento importante. Isso mostra que está sendo ágil. São mais de 137 transferências especiais que foram feitas. E isso a cada dia está atualizando. Foi isso que a gente fez hoje a demonstração, entregando o relatório para todos os deputados da comissão para que possam acompanhar. Já a Comissão de Legislação Participativa da LESC aprovou nesta terça-feira o projeto de resolução do regulamento interno do colegiado que pretende abrir espaço para que a sociedade civil participe da indicação de leis ao parlamento. O deputado Mário Mota, do PSD, presidente da comissão, explicou como será possível a participação no trabalho legislativo. A Comissão de Legislação Participativa abre uma porta da Assembleia para a sociedade civil. Qualquer instituição constituída, com diretoria, com registro da ata de posse no cartório, qualquer sindicato, enfim, qualquer entidade representativa da sociedade civil pode ingressar com um projeto de lei que for do interesse da sua sociedade, da sua instituição, aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, se reuniram para aprovar novos projetos de lei para diferentes setores do Estado. O primeiro deles é de autoria do agora ex-deputado, Jerry Consoli, do PSD, e foi relatado pelo deputado Camilo Martins, do Podemos, que é presidente da comissão. A ideia é que municípios do Estado possam prestar auxílio a outros que foram afetados por catástrofes naturais, independentemente da decretação de estado de calamidade ou situação de emergência. O auxílio poderá ser por meio da sessão de equipamentos, maquinários, veículos e pessoal. Tudo para restabelecer o município atingido. Por exemplo, eu aqui em Palhoça, que fui prefeito, o município de Santa Mar, muitas vezes, era atingido com enchentes e nós não conseguíamos ajudar com o nosso maquinário porque nós não tínhamos uma legislação para esse fim. Agora, com esse projeto aprovado na CCJ e, rapidamente, se Deus quiser, será aprovado em plenário, os municípios catarinenses poderão fazer cooperação entre eles para auxílio em catástrofes. Isso é uma ajuda que qualquer município poderá fazer a outro, principalmente naquele momento mais difícil. Já o outro projeto aprovado na CCJ é de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, e foi relatado pelo deputado repórter Sérgio Guimarães, do mesmo partido. O projeto pretende reduzir o número de registros de nascimentos sem o nome do pai. A ideia é evitar o aumento de demandas judiciais para reconhecimento de paternidade, além de conscientizar a população sobre a importância da presença do pai no desenvolvimento da criança. A mulher vai poder, vai ter o neném e vai poder informar a defensoria pública dos dados do suposto pai, porque é muito fácil colocar o homem, colocar filho no mundo e não assumir. Eu tenho um dado aqui muito interessante, que só para vocês terem ideia, olha só, entre 2017 a 2022, dos cerca de 495 mil nascimentos aqui em Santa Catarina, 4,6, ou seja, 23.216 crianças não tiveram o nome do pai registrado. Simplesmente sumiram, não assumem as suas responsabilidades. Já na segunda-feira à noite, dia 18 de setembro, a LESC realizou uma sessão solene em Cocal do Sul. A homenagem foi em comemoração aos 32 anos de emancipação político-administrativa do município. A solenidade aconteceu na Praça Coberta, que fica no centro da cidade, e o local ficou lotado. Cocal do Sul era descrito de Uruçanga e ganhou autonomia política no ano de 1991. O evento foi conduzido pelo deputado estadual Volney Weber, do MDB, que foi o proponente da sessão solene. A Assembleia Legislativa vem até as pessoas nesses momentos comemorativos. Isso nos dá oportunidade. Em reconhecimento, em valorização, Cocal do Sul está de aniversário nesse momento. São 32 anos de emancipação política-administrativa, mas vale ir mais longe. Não é 32 anos somente, são 130 anos de história, onde tudo começa, onde esse povo desbrava, onde aqui, através dos desbravadores, oportunizou muitas famílias aqui se instalarem, escolherem aqui para morar e instalar seus negócios. Ao todo foram entregues 26 homenagens a instituições e personalidades, entre elas o prefeito da cidade, Fernando de Favre Marcelino. Ele agradeceu ao parlamento catarinense e falou da economia do município e dos desafios para os próximos anos. Cocal do Sul chega aos seus 32 anos de emancipação. E é notório a evolução do município ao longo desses anos, sempre com o apoio da Assembleia Legislativa. E hoje, ainda mais, homenageando as personalidades e entidades da nossa cidade, que muito contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da mesma. Cocal tem grandes desafios, que é a mobilidade urbana, que é a falta de água e muitas dessas ações a gente está transformando elas em realidade. O Alés que em dia fica por aqui, mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima!